Caramba! Essa é a prova do baile funk, os homó dos cafajés Depois que te envolver, você nunca mais esquece O DJ é cafajés, o MC é cafajés Se não libera o beijinho, ele escova no estilo set Os cria é cafajés, os menor é cafajés Vai te deixar maluca na arte do George Omery Mas o DJ é assim Safajim, Safajim, Safajim Essa é a prova do baile funk, os homó dos cafajés Depois que te envolver, você nunca mais esquece O DJ é cafajés, o MC é cafajés Se não libera o beijinho, ele escova no estilo set Os cria é cafajés, os menor é cafajés Vai te deixar maluca na arte do George Omery Mas o DJ é assim Safajim, Safajim, Safajim Caramba! Caramba! Essa é a prova do baile funk, os homó dos cafajés Depois que te envolver, depois que te envolver, você nunca mais esquece O DJ é cafajés, o MC é cafajés Se não libera o beijinho, ele escova no estilo set Os cria é cafajés, os menor é cafajés Vai te deixar maluca na arte do George Omery Mas o DJ é assim Mas o DJ é assim Safajim, 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 Safajim Essa é a prova do baile funk, os homó dos cafajés Depois que te envolver, você nunca mais esquece O DJ é cafajés, o MC é cafajés Se não libera o beijinho, ele escova no estilo set Os cria é cafajés, os menor é cafajés Vai te deixar maluca na arte do George Omery Mas o DJ é assim Safajim, 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 Safajim Caramba! Caramba! Caramba!